Estou na flecha importada aqui desde 1987 no Paraguai pra mostrar um produto aqui que o brasileiro ama e que você, que vier ao Paraguai, vai comprar muito mais barato que no Brasil. E você que quer fazer uma grana extra com esses produtos, a gente tá falando de 100% de lucro. A diferença é exatamente isso. Esse produto no Brasil, separei vários aqui, custa o dobro. Você não tá acreditando? Então, olha bem essa marca aqui, ó, que é esse elefantinho. Zojirushi, muito top, japonesa. Bora pro vídeo, um comparativo que você não vai acreditando. Fala, galera, Luciano Santana. Tô aqui no Alay Center, na Flash Importados. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre garrafas, essas garrafas térmicas aqui, uma variedade enorme. Café, água gelada, cerveja, chá, enfim. Tudo que você precisa, vamos ver um comparativo de preço. Se você vier aqui, fala que viu o vídeo pelo canal Machere. E se você quer comprar pra revender, vou deixar contatos aqui do setor de atacado da Flash Importados. Se liga nesse comparativo de preço, que você não vai acreditar nos valores que eu tenho pra mostrar pra você. Pra mim, auxiliar, tem esse cara aqui, que é o Jameson. Gente, boa demais. Ó, seguinte, separamos aqui. Eu já tô com um papelzinho aqui na mão. Jameson, vamos começar com essa daqui primeiro aqui, ó. Vamos, vamos começar. Essa aqui é um modelo tradicional branco. Ela é de vidro por dentro. Acho que legal mostrar pro pessoal. Por que que eu vou mostrar que ela é de vidro? Porque nós temos um modelo também inquebrável, que a gente separou, mas daqui a pouquinho. E essa daqui, ela usa o sistema de gatilho. Qual é o sistema de gatilho? Você vai fechar aqui, apertou aqui assim, você serve. Então você vai virar, ela não vai vazar. Virou aqui, apertou, ele vai liberar o líquido. Detalhe, temos ela em branco e temos também em preto. E o preço, Luciano, quanto é que tá? Bom, esse aqui é o mais importante. Vou falar primeiro o preço no Brasil. Já pra você, fala assim, cara, no Paraguai não vai ser tão mais barato. O preço dela no Brasil, a gente consultou aqui no Mercado Livre, eu tô com a minha colinha aqui, ó, R$ 439,00, ela é capacidade de um litro. E aqui tá quanto, gente? Ah, aqui tá muito, muito, muito mais barato. Isso eu garanto pra você. Que de longe tá no mínimo mais completado o preço isso aí. Exatamente, R$ 40,00. Aproximadamente, pessoal, R$ 214,00, R$ 220,00. E detalhe importante, Luciano, lembrar que você consultou esse preço do Mercado Livre, foi o menor preço que você encontrou. Exatamente. Porque assim, o Mercado Livre ali, ela começa e daqui ela vai pra cima. E no Paraguai é esse preço que é o que tem aqui, entendeu? É o preço em dólar que você pode ter a pontuação do dólar. Exatamente, devido ao câmbio e tal, pode acontecer. Ou seja, o de 100% pra você que quer começar um negócio. Inclusive vai ter um vídeo aqui, que eu não sei se vai antes ou depois, que é um vídeo sobre o Little Tree, que eu consegui aqui por R$ 1,00 na caixa fechada. Vamos pra segunda, que a segunda agora é inquebrada. Ah, essa daqui eu tenho que falar pra você que é o meu sonho, é ter uma dessa daqui. Essa aqui é a linha inquebrável da Zojirushi. Ela é toda feita em alumínio e detalhe, você não vai rosquear. Você vai apertar aqui, ó, e vai abrir. E aí, olha por dentro, ela é toda de inox aí. Bem bonitona também. Ah, importante, tudo isso aqui, Luciano, é desmontável. Então você pode desmontar e fazer a higienização de todas as peças dela. Então você vai colocar aqui, mesmo sistema de gatilho. Apertou, vai liberar o líquido, o café e tudo mais. E eu tenho ela 1 litro. E aí tem várias cores, ó. Tem aqui, tem... Muito lindo. Essa aqui é o mesmo modelo daquela, só que ela é fosca. Então eu tenho ela fosco e tenho ela brilhante. Mas aí você fala, 1 litro é pouco, eu bebo bastante. Temos aqui 1 litro e meio também, ó. Mesmo sistema. Apertou aqui, né? Você tira e por dentro ela não quebra, porque ela é de alumínio, né? Inox aí. Bem bacaninha. E a qualidade desse produto, pessoal, é uma coisa absurda, puxa. A gente tem esse produto em casa, né, amor? Cara, esquenta, parece que nunca mais volta a ser frio na vida. Ou seja, você colocou o produto quente ali dentro, ele permanece quente por muito tempo. São quantas horas? Olha, a gente tem aqui na loja que a gente usa as garrafas do Girush. A gente, né? Eu falo porque a gente tem. Cara, 6 horas eu já peguei café, café que foi feito de manhã cedo. 6 horas o café ainda estava quente. Às vezes eu não consegui medir porque dava 3 horas e já não tinha mais café na garrafa, né? Mas daí é outra história. Mas já teve vez de pegar a final do dia e o café ainda está quente. E sabe qual é o preço dela no Brasil? Você não vai acreditar. O preço dela no Brasil, esse é um produto inquebrável, de extrema qualidade. Lembrando que a gente está falando de tecnologia japonesa. Um produto de marca. Um produto que você vai poder vender realmente e está vendendo algo de excelência. No Brasil, paz nos senhores, 623 reais. E aqui, Jameson? Isso. Quanto é que está? Fala aqui. Vamos puxar, ó. A minha colinha aqui, ó, gente, 63 dólares. No dia que eu fiz essa cotação, saiu por 337. Hoje eu acho que está um pouquinho mais caro que o dólar sobre um pouco, mas não importa. Na faixa de 340 reais, eu fico com praticamente a metade. E detalhe, importante que aqui, falando da sua colinha, rapidinho, essa colinha que o senhor tirou ela, de onde que o senhor tirou essa colinha aqui? Do site da Flecha. Do site da Flecha, que tem os preços sempre atualizados, o que é uma vantagem para a pessoa que está querendo comprar, que está fazendo o planejamento do investimento que ela vai fazer e calcular o retorno, ela pode acessar o site e ela vai ter ali o preço, já com a cotação, correto, Luciano? Certo. E ele já consegue calcular e ver essa diferença. Que a gente só conseguiu ver essa diferença, porque tem ela lá e a gente calculou rapidinho. Na descrição do vídeo tem ela. Vamos para mais garrafas, porque a gente separou nove garrafas para vocês aqui. Próxima garrafa. Aqui embaixo. Aqui embaixo, essas garrafas, elas são um pouco maiores, elas seguem o sistema de pump. O que é o sistema de pump? É aquele sistema que você vai apertar, então quando você aperta, você coloca o ar dentro da garrafa e o líquido sai. E aí a gente tem alguns modelos, tem esse sistema também, que você abre para você apertar. Tem o sistema tradicional, que muita gente está acostumado, tem a trava também ali. Todas elas você pode abrir, retirar para fazer a higienização da sua garrafa. Então assim, todas as garrafas da Zojiruxa, você pode fazer a higienização dela completa. E o preço dessa aqui, Luciano? Como é que está? Cara, o preço dessa daqui, gente, no Brasil, R$ 689. E aqui na Flash, ela está saindo por apenas R$ 58, algo aproximado. No dia que eu fiz a cotação, a gente fez um site de R$ 310. Cara, é menos da metade do preço aqui do Brasil. E essa garrafa aqui, com todo respeito, segura aqui. Sim, vou segurar. Olha só, eu tenho que esperar que segurar ela aqui na mão, porque ela é linda demais. Olha isso, gente. Está um presente desse. Cara, se eu olhar toda a construção dela, é absurda, cara. A tecnologia, está vendo aqui, é uma linha premium japonesa. Então é um produto, cara, que você tem que comercializar isso. O pessoal vendendo no mercado livre é absurdo. Um detalhe interessante, muita gente adquire essa daqui ou coloca, por exemplo, a revenda para a área comercial, vou dizer assim, não necessariamente para ter em casa, porque aqui você tem uma garrafa de 2 litros, 2 litros e 200, essa aqui, né? Sim. Isso. Então, aí, pega na colinha, confere, que até onde eu lembro... 2 litros e 200. 2 litros e 200, então você tem bastante espaço para você poder colocar o seu café, chá, o que você for servir. E ela tem esse sistema da base giratória. O que acontece com esse sistema? Você vai colocar na mesa e aí você roda a garrafa com tranquilidade. Então, você não precisa ter que ficar aquela coisa presa, sabe? Quando você vai girar e puxa a toalha. Esse sistema da base giratória, ele atrai muito consultório, escritório, você vai ter ali no seu espaço. Então, é uma oportunidade muito boa de poder revender ou de ter também onde você não tiver aí, né? A sua lojinha, você ter para oferecer para os clientes um cafezinho também. Agora, eu vou mostrar para vocês, mostra aqui, amor, esse modelo aqui de maior capacidade, realmente comercial esse, não é para a sua casa. Porque ele tem 3.3 litros. Cada um desses modelos, muito utilizado em hotéis, pousadas, quem tem comércio com bastante funcionário. Novamente, embaixo, como o Jameson já falou, ele tem esse sistema aqui, ela gira, tá vendo? Bem bacana, ó. Ele gira. E, nesse caso aqui, esse modelo, pessoal, ele está saindo com 65 dólares. Mais ou menos 350, 360 reais. E no Brasil, no mercado livre, 736 reais. Aqui a gente tem toda a tecnologia aqui, justamente para poder fazer a remoção e toda a parte de higiene desse produto, muito top. E esse outro modelo aqui do lado, que seria o irmãozinho dele, mais narigudo, repara que esse daqui tem um narizinho, né? E o detalhe que, quando a gente fala o nariz, né, amor, seria a tromba, né? Porque a gente tem aqui um elefante, né? Que é justamente o símbolo da Zojirusha. Eu sempre falo o nome errado. E esse daqui, ele tem uma tromba maior. E aqui, ele é só apertar e levantar aqui também. Mesmo sistema de tecnologia e esse já está saindo por 60 dólares. E você tem muita qualidade no produto. A apresentação é incrível. Toda a parte de construção. É uma linha premium japonesa que você deve pensar com todo o carinho em trabalhar com esses produtos para revenda, gente. Dá vontade de comprar todas elas. Então, tá aqui. E aí, Jefferson? Top, né? Essa é muito boa, cara. Eu vou falar para você. Então, pensa comigo, Luciano. Você tem 3 litros e 300 de espaço para você poder colocar seu café, o seu chá, o seu leite quente. Então, você tem um espaço para eventos, por exemplo. Vai fazer um buffet, vai fazer... Você tem bastante funcionário, como você comentou. Por exemplo, uma concessionária. Então, você tem muito espaço para poder colocar o seu café ou a sua bebida quente que você quiser. E essa daqui, que tem a tromba, né? Como eu disse para ela, mais comprida. Ela facilita porque você tem a área para você poder colocar o copo, né? A xícara. Ela é mais perto, ela é mais próxima. Então, às vezes você está com medo de fazer sujeira. Mais higiênico, né? Você tem ela ali. E a mesma coisa de todas as outras das hoje ruxo. Garante a qualidade do café quente por longos períodos. Sistema de rosca agora, vem comigo. Olha só. Esse modelo aqui, pessoal, todos são iguais. Uma mais bonita que a outra. Inclusive, a gente vê no Mercado Livre as pessoas vendendo de acordo justamente com a grafia. Então, apesar de ser a mesma garrafa térmica, essa daqui, ela tem um modelo de 600ml. Ela é de rosca. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó. Está vendo? O sistema de rosca tradicional. É um sistema de vidro, né? Por dentro. Ou seja, da Zozeruxa, a gente mostrou no começo que ela é inquebrável. E todas as outras é um sistema de vidro. Realmente bem bacana, bem top. E repara aqui os modelos, pessoal. Eu vou falar o preço, você não vai acreditar. A partir de 30 dólares somente essas garrafas. Essas de cima, tá? De 600ml. A Gisele agora está mostrando as que tem uma capacidade de 1 litro. São essas aqui. Essa de cima, 600ml, pessoal, ela custa apenas 30 dólares. Isso dá mais ou menos em real, 160, 170 no máximo no site da Plast. Você consegue ver o preço atualizado. E, no caso, a gente tem também... E essa de 1 litro? Essa de 1 litro, ela está saindo a partir de 32 dólares, tá? 32 dólares o preço dela. Inclusive, a gente consegue ver o preço a partir de 30 dólares, na verdade, aqui. Está aqui na caixinha de 30. O 33 é o IVA, é o preço diferente. Porque eu já expliquei em outros vídeos que aqui é uma zona franca. Então, estrangeiro tem direito a comprar com isenção de impostos. Nesse caso, quem é paraguaio pagaria 10% a mais aqui nesse produto. Sairia... Consegue mostrar aqui, amor? O tax-free que a gente chama, né? 30 dólares. E 33 dólares seria o preço para o paraguaio. Gente, sensacional. Bom, a gente costuma dizer, pessoal, e aí eu quero ver no comentário também, que essa daqui é melhor que a famosa Stanley. Cara, eu adorei esse dispositivo de trava. Por quê? Porque essa daqui, ela tem uma abertura sensacional. Prestem atenção. Produção, câmera lenta aí agora. Todo o sistema do Osujirochi é realmente tecnologia top demais. Isso daqui, cara, principalmente para quem tem criança na escola, é muito mais seguro, né, para transportar e evitar um vazamento nesse sistema de tecnologia. Ou seja, para conseguir tirar... É... Olha, esse modelo aqui, ele está 41 dólares aqui. E no Brasil, ele está saindo por 446 reais. 41 dólares, você está falando em torno de 220 reais, né? A diferença que a gente tem das Osujirochi para as outras, é que as outras costumam dizer tantas horas. Eles não gostam de dizer isso. Eles gostam de dizer que não importa. calor ou frio, muitas horas. Até porque é bem complicado você conseguir fazer essa medição. E além disso, separamos uma a outra que tem o mesmo sistema. Esse tem 600 ml. Mesma coisa da travinha, ó. Tá vendo, ó? Muito bacana. Muito top, realmente. Essa daqui, o pessoal da Bike, até também usa também, porque dá para colocar. Fica trepidando um pouquinho, porque ela é muito compridona, né? Não aconselho, porque se ela cair da Bike, dá até dor no coração. Tão bonita. Você que gosta de pedalar, né? É, mas o legal dela, que o que acontece? A abertura dela é rápida, e na hora que você vai tomar, a tampa não fica na sua cara. Então você vai tomar aqui, ó. Tá vendo aqui? Sim. Ele faz uma abertura, onde você não vai pegar no nariz, né? Então você vai tomar aqui, ó, com tranquilidade, e... fechou. Um pouco de dificuldade, no meu caso. E travou. E por que que eu vou ter um pouco de dificuldade, amor? Minha nareba, minha nareba é muito grande, né? Então, pessoal, deixando a brincadeira de lado, repara que o preço dessa que a gente mostrou aqui, ó, tem outras cores ali em cima, ela tá saindo no Brasil, 500 reais, basicamente, pessoal. E aqui, 240. Então é metade do preço. Não dá roubeira, na flecha importada. Top demais. Espero que esse vídeo ajude a você. Você vai fazer o seguinte, você vai compartilhar esse vídeo. Vou deixar os links aqui embaixo. Lembrando que pra você importar esse produto, você precisa de redirecionadores. A flecha importada, ela não envia para o Brasil. Ou você vai ter que vir comprar pessoalmente ou vai precisar de alguém que realize essas compras pra você, pra que você possa revender isso. Gente, margem de lucro de 100%. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link que você vai ser direcionado pra próxima turma do importador lucrativo. Onde você pode começar simplesmente do zero, do zero e faturar até 15 mil reais por mês. E a flecha importada é uma das lojas fornecedoras e distribuidoras, aos quais os meus alunos têm acesso pra fazer excelentes negócios. Já mostrei aqui o Little Tree, um dólar, comprando caixa fechada, 144 dólares, faturando mais de 100%. Participe dos grupos que estão aqui na descrição do vídeo. Visite o meu site pra mais dicas e informações. E valeu, Jameson. Jameson tá aqui, ajudou pra caramba, porque tecnicamente falando, ele tá aqui, ó. Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui, gente. Fica com Deus aí. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.